Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem uma roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer sua vida Surfista igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai caralho Que brisa sensacional Vou vender no teu portal com a minha piroca espacinha Vou vender no teu portal Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim a perninha logo quando o seu gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim a perninha logo quando o seu gozar No, 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 no Não sou a Braba Eu te, eu te pego de frente, D culto pega de lado, toma-se, toma-se Vaco, 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 vaco Vapu, 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 vapu That my letter when she clap on That my letter when she clap on No little shit That my letter when she clap on He love when I clap on Moving my ass in these platforms Se você, eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete, tu vai além No What's your sign? I'm a cancer Body built like wood Like a dancer Shake that ass For the camera If he a dirty bitch Then throw him in the hamper Rock, 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 rock Rock, 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 rock Yeah, yeah, pick with that Sei que tu gostado brabo Quando ti pegou-se a sanha Na frente do paredão Com a moda da ladrão Na 120 bpm E esse hit é maior onda Toma 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 Sepio IT I'll do you dirty Yeah Wish you could fuck on me Love on, love on me I'll take your money Coronel Tropa da Curo Curo A tropa da Coronel Rajado de goc Ela joga na cara De trem abusado Ligando pra nada BBTZ que te come Te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajado Ficou passar dos anos Olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão sim Até você vindo nada e me dá suave Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Baita, baita Cachá rosa, cubiça, carainha Várias posições maneiras Que aprendeu lá no casal Sete anos e pra nada Terminou com a morte Só termina no banheiro E se tamo sem parar Te prepara Que eu vou te mandar Te prepara Coisa pra sinto Não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer A p*** no pique, bebê Tu já, tu já sabe o mais ser Que hoje a prova Nós dois pelado Dentro do carro Com vidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai, amor Eu senti a furia do meu amassu De lado Digo, eu vou te mandar De lado Bebê What? Had to stretch it She gon' flirt in front of her nigga She like, fake all you getting bigger I remember when you was little nigga And I stretch like that boy Tigger No, you don't me for no trigger Don't wanna have to pick up on a body I give my last time to hold him tonight I can't do anything for that boy I can't remember to forget you E pin desse cachorro Vila lata E pin desse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Não sou uma braba Eu te, eu te pego de frente DJ Pega de lado Toma-se 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 Comença de vá-po 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 Bumbum Marcando meio-dia Bumbum Marcando três horas Bumbum Marcando as seis Bumbum Já é nove horas Vai com Bumbum Bumbum 0 Vá-po 행 Ass Off Ex 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 Darling, I'm a nightmare Ah, shit, here we go again Go babies, go babies, go babies, go babies Shopify, deixe os maloca da favela com gostinho de quero mais Bola, bai, 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 bai Isso é novo, isso é novo Bano, 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 bai, bai Isso é novo, isso é novo Bola, bai, bau, 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 bau Tipo, pilha Duracell, oito vezes mais Porque ela é melhor sentando, é melhor quicando É melhor que tu, balança no bumbum Ela é melhor sentando, é melhor quicando E aí, jeito bom E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Bota a chanta pra descer Bota a chanta pra descer Bota, 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 bota E assim, puto, meu skibold Tá doidona de Black Bunny Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de copado Tô de onda, ela joga na minha boca hey! I'm gettin' ripped tonight or I beat that pussy, yeah I'm goin' in tonight см sí jú t меч I need love and affection Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que eu quero que eu quero é minha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Oh, 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 oh Eu vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim perninha logo quando você vai Cause I see you try Subliminally try To see I'm gon' be the one to stay on I admit it's exciting Why some you gonna like it? She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you gettin' bigger I remember when you was a livin' nigga And I got strikes like that boy Tigger Yo, you're a B but no jigger Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh